Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Sejam M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM. A tangente do ângulo M a N é igual a... aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Ok, galera, vamos começar representando esse retângulo ABCD. Representamos aqui o retângulo ABCD. Ele disse que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Isto é, se o lado BC medir X, o lado AB vai medir 2X, pois o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Ele disse que M é o ponto médio de BC. O ponto médio divide o segmento ao meio. Então, M é o ponto médio de BC. M divide BC ao meio. De tal forma que BM é X sobre 2. CM também é X sobre 2. BM vai ser a metade de X e CM também. Ele disse que N é o ponto médio de CM. Vamos olhar aqui para o segmento CM. N é o ponto médio desse segmento. N divide o segmento CM ao meio. Então, nós podemos dizer que MN, esse segmento aqui, é a metade de CM. Isto é, X sobre 4. Já que CM é X sobre 2, então, MN é X sobre 4. A metade de X sobre 2 é X sobre 4. A questão pede, então, a tangente do ângulo MAN. Esse ângulo aqui. O ângulo MAN. Está aqui. MAN. Vamos indicar aqui por α. Então, a tangente do ângulo MAN é a tangente do α. Existem várias maneiras de abordar essa questão. Aqui eu vou usar a seguinte. Eu vou considerar o ângulo BAN. N, esse ângulo aqui, cuja medida eu vou indicar por θ. Eu vou considerar também o ângulo BAM, cuja medida eu vou indicar por β. Assim, nós podemos escrever que α é igual a θ menos β. Então, para determinar a tangente de α, nós podemos calcular a tangente de θ menos β. Então, a tangente de α será igual... O que é a tangente de θ menos β? É a tangente de θ menos a tangente de β sobre 1 mais a tangente de θ vezes a tangente de β. Então, agora eu vou trabalhar para determinar a tangente de θ e a tangente de β. Vocês vão ver que é relativamente simples. A gente vai substituir os valores aqui e calcular a tangente de α. O plano é esse. Então, vamos começar calculando a tangente de β. Tangente de β. A gente vai olhar para esse triângulo BAM, esse triângulo retângulo aqui. Então, o que é a tangente de β? É a razão entre a medida do cateto oposto, que no caso é BM, e do cateto adjacente ao β, que no caso é AB. Só que esse AB aqui, a gente sabe que podemos indicar por 2x a sua medida. E BM? Professor, como M é o ponto médio de BC, BM é x sobre 2. Então, vamos substituir. Agora, para calcular isso aqui, a gente pode repetir a fração aqui do numerador, x sobre 2, e multiplicar pelo inverso da fração do denominador. Aqui nós podemos imaginar que é 2x sobre 1. Então, o inverso disso vai ser 1 sobre 2x. A gente pode cortar esse x com esse x. O que sobra no numerador? Só 1. E no denominador? 2 vezes 2, que é 4. Então, a tangente de β vale 1 quarto. Então, aqui eu vou ter a tangente de θ menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Aqui eu vou ter 1 mais a tangente de θ vezes 1 quarto. Porque a tangente de β é 1 quarto. Falta colocar aqui a tangente de θ, né? E falta colocar aqui a tangente de θ também. Então, agora eu vou apagar essa parte aqui. Vou usar esse espaço para calcular a tangente de θ. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar novamente. Vamos trabalhar agora para determinar a tangente de θ. Procedimento análogo. A gente vai olhar para esse triângulo agora aqui. B, A, N. O ângulo θ é um dos ângulos agudos do triângulo B, A, N. Esse triângulo aqui, tá? Neste caso, o cateto oposto ao ângulo que mede θ corresponde aqui a B, N. E o cateto adjacente é o AB ainda. O AB, como a gente sabe, estamos indicando por 2X. E o B, N? Professor, o B, N eu não sei não. O BM é X sobre 2. E o M, N é X sobre 4. X sobre 2, até aqui, mais X sobre 4, que é esse pedacinho aqui. X sobre 2 mais X sobre 4. Para fazer isso de cabeça, você pode pensar assim. Multiplica aqui em cima e embaixo por 2. Então, BM é a mesma coisa que 2X sobre 4. Fração equivalente. 2X sobre 4 mais X sobre 4 vai dar 3X sobre 4. Professor, mas eu não consegui acompanhar esse cálculo mental. Então, adicione as frações. X sobre 2 mais X sobre 4. Você vai ver que dá 3X sobre 4, ok? Para calcular isso aqui, a gente pode repetir a fração que nós temos no numerador, que é 3X sobre 4, e multiplicar pelo inverso da fração que temos no denominador. Essa fração aqui é a mesma coisa que 2X sobre 1, né? O inverso vai ser 1 sobre 2X. Podemos cortar esse X com esse X. O que sobra no numerador? No numerador sobra 3 vezes 1, que é 3. E no denominador sobra 4 vezes 2, que é 8. Isso significa que a tangente de θ é 3 oitavos. Em vez da tangente de θ, eu vou colocar aqui 3 oitavos. Bem aqui, em vez da tangente de θ, eu vou colocar 3 oitavos. Agora eu vou apagar essa parte de baixo. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar novamente. Para calcular a tangente de α, basta a gente calcular o valor dessa expressão numérica aqui. 3 oitavos menos 1 quarto. Quanto que dá? 1 quarto é equivalente a 2 oitavos. Basta você multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, 3 oitavos menos 1 quarto é a mesma coisa que 3 oitavos menos 2 oitavos. Então, isso vai dar 1 oitavo. Mais uma vez, se você precisar, faça essas contas separadamente. Aqui vamos ficar com 1 mais o produto de 3 oitavos e 1 quarto. 3 vezes 1 dá 3. E 8 vezes 4 dá 32. Eu vou repetir essa fração do numerador, que é 1 oitavo. Para calcular 1 mais 3 é 32 avos. A gente pode fazer assim, 32 vezes 1 é 32, mais 3 dá 35. Então, isso aqui é o mesmo que 35, 32 avos. Agora, para continuar, a gente pode repetir a fração aqui presente no numerador, 1 oitavo, e multiplicar pelo inverso dessa fração aqui do denominador. Isto é, vamos multiplicar por 32, 35 avos. Podemos simplificar dividindo por 8. 32 dividido por 8 dá 4. E 8 dividido por 8 dá 1. No numerador sobra 1 vez 4, que é 4. E no denominador, 1 vez 35, que é 35. Então, a tangente de alfa, isto é, a tangente do ângulo MAN, vale 4 35 avos. Portanto, o item correto é o item C de casa. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho